Bom dia, bom dia pra você, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia abençoado, dia do churro, Ótimo feriado, 7 de setembro, 4,85, gasolina, etanol 339, diesel 689, é isso aí galera, vamos que vamos para mais um dia, Deus abençoe o seu dia, vamos aqui pelo caminho da roça de novo, caminho da roça, hoje está um dia diferente, um dia molhado, choveu, acendeu os faróis, é obrigatório andar com os farol aceso, não pode vacilar, mas você pode estar pagando uma multa, não esqueça de acender o farol, nas rodovias, é isso aí galera, vamos que vamos aí ó, asfalto molhado, vamos dar uma volta aqui na rodovia, na rodovia agora, nós aí rozinando, dando uma alerta, porque está chovendo, vamos descer lá embaixo lá, até na pista para mostrar para vocês, hoje o dia está bonito, o dia está gostoso, na carreira, vamos descer lá, vamos descer lá, vamos descer lá, olha o bruto aí, olha o bruto aí, olha o bruto aí, é bonito né, olha o bruto aí, olha o bruto aí, e vamos descer? Rodovia e Anguera galera, Rodovia e Anguera, o palco do momento, uma acelerada por aqui, hoje o dia está bonito, o dia está gostoso. Vamos quebramos galera Limpar o ovelho aqui Pra poder ficar bonito Aí coisa linda né Rodovia maravilhosa Línguera é um tapete Coisa linda né Estradão desse Descer pra Ribeirão Preto Descer aí pro Jales Santa Albertina Coisa boa hein Antônio Zanaga Retorno Só glória hein Tá fresquinho hoje, tá gostoso Um abraço pra você de longe Um abraço pra você de perto Deus te abençoe Seu dia Que seja maravilhoso Ó o caminhão fazendo a manobra aí Vamos ali fazer um retorno ali Nós vamos cair pra cá mesmo Vamos pra cá Vamos que vamos hein galera Saímos da Ianguera Entramos aqui no bairro do Antônio Zanaga Qualquer dia eu vou dar uma volta aqui ó Mostrar aqui pra vocês O distrito aqui industrial Isso aqui é muito bonito embaixo Bastante fábricas Mostrar pra vocês aí Ó da hora aí Como que vamos O Antônio já tá perto do bosque da nascente Sentindo reto aqui galera ó Paulinha Cosmópolis 10 quilômetros pra frente aí ó Sobrado velho Bairro do assentamento Entrando aqui ó Pai Antônio Zanaga Positivo Tá bom que vamos hein Parece que tá meio muvucado aqui o negócio hein Meio muvucado o negócio aqui O negócio tá O negócio tá Como que vamos Acho que chegou a nossa vez né Música 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 E aí Amém. 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 Isso aí galera. Deus abençoe o seu dia viu. Pensa que você está andando sozinho não viu. Então a partir do momento que você abriu os teus olhos já é um milagre de Deus na tua vida. Então não vai pensar que você está sozinho não porque você tem um guarda aí 24 horas cuidando de você. Então procura fazer o mais certo possível. Então guarda aí o espiritual que está olhando para você 24 horas. Tem mais uma hein. Ele vai registrando tudo. Registra o que você faz de bom. Registra o que você faz de pior. Então procura andar no trilho. Ser uma pessoa obediente o máximo que você puder. Educado no trânsito. Não ficar aí brigando por qualquer coisinha entendeu. Hoje qualquer coisa no trânsito aí ó. Tá causando uns prejuízos aí. O cara dá uma raladinha no carro. Já desce. Já quer discutir. Brigar. Então. E é assim. Põe as materiais. Põe as materiais é fácil resolver. Como lá na Paz. Comunidade. Paz operacional. Então galera, a gente passa no lugar que tem um pouquinho mais, mas não tem novidade né? Hoje tá fico molhado, choveu, tá um pouco diferenciado, o nosso mundo agradece, e nós também né? Então galera, passando pela Ianguera, passando pelo Antônio Zanaga, passando ali perto de um ginásio, que ela tem um pouco ali no país do Mozão, ele vai tá bom ali hoje. Galera, tem participado hoje, esse vídeo também tá vendo? Já na Avenida Brasil. . . . . . . Um abraço para vocês.